Salve, Beco do Batman, sexta parada itinerante, hoje é dia de fazer história, fazer o bagulho acontecer, Baweb, muito obrigado mais uma vez, vamos lá, Caldeirão, certo? Explorando SP, muito louco, essa era a ideia, vamos fazer, vamos ocupar e vamos fazer a parada acontecer, mete e marcha. Já vou chegar aqui até, ó. Eu tenho um moleque do teu estado que eu sou muito fã, eu VK, tá ligado? Oi, gente! É o vlog da Estudantes. É o vlog da Estudantes? Mano, é o seguinte, o Baweb, mano, nunca viagem com o Baweb, ele é louco. Cara, isso foi muito problema, porque é reflexivo. E aí, família, lembrando que hoje é a sexta parada itinerante da Batalha dos Estudantes, no Beco do Batman. Barulho pra nós aí, Caldeirão, numa humildade. O que você sabe, mano, é nossa batalha vibe de comissão de qualidade, vamos fazer diferente, porque a gente não tá em barulhos, vamos fazer o bagulho acontecer da melhor forma, pode dar um passinho pra frente, que o bagulho vai, mano, ser foda, a live tá monstra, imagina, aproveita pra curtir seu domingo também, depois da batalha, vai acabar cedo, fica um pouquinho aí, dá uma prestigiada no bagulho, que é chave, que da hora, mano, vamos fazer várias aí até o final do ano. Um barulho pra nós aí de novo, Caldeirão! Boa tarde, Caldeirão! Boa tarde! Olha isso, mano, primeiro e segundo round, quatro rimas, terceiro round na primeira, na segunda e na semifinal, quatro rimas também. Na final, terceiro round, cinco rimas, se tiver terceiro round, tá bom? Então é isso, mano, bate e volta padrão, não é aquele padrão, mano, de quatro versos na primeira, são duas rimas, quatro vezes, tá bom? É isso, Caldeirão, quando eu julgo. Quem tá animado... Ô, maguinho! Fala, mágico! Bate um abraço, hein! Da hora! Ô, rapaziada, é sério! Pô, pô! Que foco nas rimas, certo? Muita vibe! Quem tá feliz nessa porra aí, manda a mãozinha pra cima! Ai, meu Deus! Quem vai ganhar essa aí? Ah, amor, você sabe, o Don Silva chamou uma emicida, né? Tá porra! Eita, que agora vem tá aqui! Treca, velho! Que foda, cara! Que foda, que foda, que foda! Treca, vai se virar um monte de foda! Perigo, quase que... Bora, cara! Que foda, cara! Que foda, cara! Que foda, cara! Bora pra mais uma hora, velho! Quem que a batalha é boa, grita o quê? Suque! Suque! E aí, Naoimovini? Estamos na semifinal, hein? Porra, rapaz, porra, estamos aí! Será que a gente vai se trombar? Será, mano? Esse vídeo aqui sai depois do campeão, só, né? Então... Ele é louco, você sabe, né? Tá ligado! E aí, Mota? Faz um chute aí, quem vai ganhar aí? Quem vai ganhar aí? Barreto! Barreto! Vou ter que matar ele, então! Mas se eu perder, eu pago esse vídeo! Barreto começa, a Salles termina! Quem quer matar agora? Vai morrer, vai morrer! Vai morrer, vai morrer! Tá rimando agora! Não, é o Carole estudantes, cara! O que? Você vai gravar eu? É? Já tô gravando já! Caralho! Sabe quem é esse cara aqui? O que é esse cara aqui, mano? Esse aqui? FNB! O que é esse aqui, FNB? Mestre Luconha! O que você tem a dizer de hoje? Rapaz, essa é uma batalha aí muito interessante! Diferente, né? Bem diferente! Público alternativo na batalha! Muita gente que nunca veio numa batalha, tá legal! O que você tem a dizer daquela esperada? Aquela pergunta chata que você escuta toda semana! Sortei incrível, sortei incrível! Não, não, não! Lê essa! Lê essa! Lê essa! Lê essa! Lê essa pergunta! Já tô esperado há sete anos! Ah, não! O que que você perguntou sobre há sete anos? Eu vou perguntar mais chato! Quando sair o próximo trio! Quando sair o próximo trio? Amanhã, depois da batalha! Ah, isso vai sair depois! Não vai sair amanhã! É segunda-feira! Essa segunda-feira! Era certinho todos os... Não, não! A partir de segunda agora sai dois por semana! Loucura, loucura! Entendi! Foi mal, falei! Farpei meu mano peixe! Aí, né? Eu ia falar uma bagulha da batalha aí, mas... É isso mesmo! E você, Caô dos Becos? O que você tem a dizer? Opa! Ah, eu tava aqui refletindo sobre a vida, né? Como maluco ela é! E aí, você já está a dizer hoje! Rolou um hip hop da Aurena faz parte de casa! Tá ligado? Ah, é? Tá pertinho, né? É, meu! Moro aqui na rua aqui do México! Nossa! Suave, cara! É, então aí! Rolou aqui! Pai dissertou um pouco sobre assuntos! Rimei bem! Perdi, mas ganhei uma! Ah, eu me fudi também! Perdi também! Ai, mas sério! Tem 15 que vai se fuder! É, só um ganho! É só um ganho! Ninguém vai ganhar isso, pai! Vamos que não! Segunda semifinal aí, entendeu? Vamos lá! 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 Hj! Tudo bem? É... Batalha dos estudantes! Tá rolando algo tanto quanto periculoso! Eu tô vendo ali Fiche! Fiche, né? O vulgo do cara! Contando as mãos lá de Gomes e Barreto agora! Sinceramente, dependente de quem ganhar e de quem perder, eu vou achar roubado! Tá bom? É... É... Que Deus abençoe, tá bom? Pode seguir no Instagram! É arroba Original Salles! Fiquem com Deus! Não sei o que você quer dizer! Não quero falar mais não, viado! Não fala pro bandeirantes, pai! Não, na frente das câmeras! Tô suave já, viado! Tá suave já? Saindo das batalhas! Saindo das batalhas? Não vou falar mais desse brother! Esse brother tá moiado! Eu vou aceitar ele, viado! Tá ligado! Coloquei com a bunda! Acontecer, mano! Nós já fazemos esse movimento pra acontecer! Cinco anos, certo, mano? E esse passo hoje, ele foi muito importante pra nós! Olha só a final, parço! Mano, que eu assistia por vídeo, certo, mano? O Naui, monstro! Quando nós estudantes a primeira vez é o finalista! Esse bagulho, mano! É o bagulho que meu corre tá dando certo, mano! Meu trampo tá acontecendo, tá ligado? Encosta pra cá, Naui! Cê é monstro! Cê é monstro! Outro, mano! Lá da minha quebrada, certo, mano? Cê é louco? Tão exilada, parça! Quem aqui já foi pra Guarulhos que não é de Guarulhos? Que não é de Guarulhos? É longe, não é, parça? Tá ligado, mano? A Césio Caldeirão aconteceu lá, tá ligado? E hoje a gente veio pra cá, trouxe um pouco da nossa cidade! Nós tá ocupando um lugar que geralmente só vem turista, só vem vim de fazer grana! E os mano que trampam aqui, tá ligado? Faz uma moeda junto da mesma fita que nós, tá ligado, mano? Mas, de verdade, a grande maioria do pessoal que cola aqui, mano, não é nós! Não é rua, tá ligado? Exceto, mano, quem vem pra trampar mesmo, tá ligado? Quem vem, mano, pra ganhar a vida! Mas é isso, mano, hoje nós trouxe rap, hoje nós ocupou! E a batalha dos estudantes, ela chega com cem reais pro campeão! Toda edição, certo? E aí nós já vai chegar com cem reais pro campeão e vai passar um boné, mano! Se você tiver um chocolate, qualquer fita que for fortalecer, moeda! Se tiver um dinheiro aí também, tá ligado? Se quiser fortalecer o seu bagulho aí do seu trampo, tá ligado? Se você vende uma trufa, etc e tals, essa é a hora! Eu preciso de um boné, empresta o seu vida ou vai zoar o drip! Meu cabelo tá... É boi na minha... Demorou! E aí nós vamos chegar já com cem conto aqui no boné, certo? E eu vou passar o boné aí pra quem quiser fortalecer qualquer fita! Cem conto é no pique! Eu vou dar no pique ninguém! Lá ele, dá no pique, que louco! Não dá nada pra ordem! Se o mião levar cem, o vice vai levar um brigadeiro, certo? Demorou! Não, os caras vão dividir tudo, pai! Vai dividir até o brigadeiro! Vai dividir até o brigadeiro! E é isso, já é lindo pra caralho, né, mano? Deixa mais bonito ainda! E lembrando também que grafite é hip hop, isso aí! Grafite é monstro! Lenda da bachada! Encosta pra cá, Barretinho! Monstro! Barretinho! 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 É uma cerveja! Barretinho! Barretinho! Vamos, bitch! É isso! É isso! Começa! Barretinho começa na oito e termina, certo? Que que é batalha com a grito o quê? É isso! É isso! É isso! É isso! É isso! batalha dos estudantes a mais brava na cidade, é só tapa de qualidade e vem mano, ovo ovo bota ele, caralho, isso não é caralho po, 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 la olha o trem, passa em cara no trem faz a pô, olha o trem Quem não vai ganhar nem quem vai perder, mas quem ganhar vai ganhar um beijo, e quem perder também. Faltava 2 segundos para acabar o beat, ainda vi para a entrada do outro lado. Nós do colégio lá, que não alteramos nada disso, quem ganhou nada. Barulhos, barulhos para quem gostou das rimas do Barreto! Barulhos para quem gostou das rimas do Barreto! Barulhos para quem curtiu as rimas do Barreto! Barulhos para quem curtiu as rimas do Barreto! Barulhos para quem curtiu as rimas do Barreto! Barreto, ele conseguiu a façanha lá no blog, a façanha de ganhar 4 edições de Tinezes! A panela está forte! Barulhos para quem curtiu as rimas do Barreto! Barulhos para quem curtiu as rimas do Barreto! Barreto, o maior assassino do Distrito Federal! É! E nós finalizamos da melhor forma! Muito obrigado a todos! O JP está rimando muito, Pai! Barulhos para quem curtiu as rimas do Barreto! Boa mancinha! Boa mancinha! Boa mancinha! O que ninguém está lembrando aí, que o Barreto ganhou 4 itinerantes, só que ele estava nas 6 finais. Ele foi para as 6 finais! Pode ver aí! É papoeta! Não sou maluco não! Pode ver aí! Ele veio 4 itinerantes, só que ele foi para as 6 finais! As 6 finais ele estava! Não sou maluco não! Não sou maluco não! Então sou muito amigo em todas as final mesmo! Rapaziada! Maior satisfação! Hoje na Ilus antes eu fui campeão! Às vezes falhei! Às vezes mandei suporte! Satisfação Guarulhos! A panela segue forte! É brincadeira pessoal! Sei que eu tive meu mérito em cima do instrumental! Obrigado Naui! Obrigado Siles e Gomes! Fizemos a batalha foda! E sem microfone! Tudo na vuela! Tudo na voz! Porque nós tá no beco do Batman e eu grito que a rua é nóis! Por isso, eu faço rima! Eu nunca paro! Não é sobre seu tênis ou boticário! Pois eu me sinto vivo! Mesmo sem ter salário! Às vezes os cara ainda vai tirar de otário! Você por seguir seu sonho é sua arte! Só que a noite só acontece se antes tem tarde! Eu sou tarde! É! Eu sou o amanhecer! Eu sou o nasceu do sol! Mas vê o seu sol descer! Eu sou tudo o que você pensou que um dia seria! O que que eu estou dizendo com a minha poesia? É que se eu sou algo você também pode ser! Se um dia cê subiu, se prepare pra descer! Porque a vida é assim! É uma batalha de cima! É um grande paradoxo entre baixo e entre cima! Tipo hoje aqui, que eu fui campeão! Mas na internet uns falam que eu sou bom, outros não! O que seria isso? O que seria o amor? Pra mim se eu sou bom ou não! Ouça a voz interior! E ela grita! Ela tem gritado pra eu não parar! Ela grita! Ela mostra o caminho pra eu seguir! Ela abraça! Sozinho! Eu não vou mais ficar! Ela abraça! Foda-se! Eu já vi os MC! Tipo isso! Em Guarulhos ou em Itacoa! Em segurança! Espero que cê possa retornar! E que você retorne pensando bem! Porque um abraço e um bom dia muda o dia de alguém! Então! Se você pode mudar a realidade! Bota um sorriso no rosto e mostre felicidade! E se você tá com os dias ruins gritando pra você! Então chore! E use as lágrimas pra beber! Pra matar sua sede! Por isso que eu não tô cego! E se eu tô com fome eu vou mastigar meu ego! Parece espiritual! Parece tudo escrito e jogado em cima desse instrumental! Mas é de improviso! E eu amo essa magia! As vezes sei que eu alugo fazendo poesia! Mas muito obrigado pessoal! Rap não é crime! Então geral faz barulho! O Hip Hop vive! É isso. Muito obrigado. Você está parado de estrelas. Você tem honra de colocar o boné na sua cabeça, irmão? Pode, mano. Você falou com o cabelo muito feio. Eu acho que eu filmei. Foco na batalha e foco na missão, certo? É isso. Pode ser abraço. É nóis, você tem que ver essa caminhada de boné? Tá, lógico, irmão. Vai, tá muito bem. Vai, tá suado. Vai, vai sim. Irmão, quando você tiver um pote grande, a gente coloca a nele. Eeeeeee! Toda comunidade aí. Tudo bem? Tudo ótimo. E você, como é que tá? Tá rolando? Sim, para você ver bem. Vai, o William Bonner. O que você tem a dizer sobre hoje, pai? Hoje foi do caralho. Porra. Aqui no beco do Batman. Esse pico aqui é da hora, família. Inspira arte aqui. É legal os MC ocuparem todos os lugares. O que você fez hoje, pai? Hoje eu rimei. Voltei rimas, farpas, mas tomei na final pro meu amigo Barreto que rimou pra caralho. Mas até a final, o que você fez, pai? Ah, rimei com uns monstros. Ah, foi Chulas. Chulala do rastão. Olha quem tomou Chulas aqui, ó. Chula na primeira fase, Chula na segunda, Chula na semi. Perdi o terceiro da final. Mas é isso. Desbloqueei, destravei a final, tava morrendo na semi. Então vamos pra cima. Degrau por degrau. O que você tem a ser pra aquele cara? Daqui a pouco ele vem aqui e vocês vão falar juntos já já. Ele é monstro, ele é monstro. Foda esse moleque aí. Ele é braço, braço. Só aprenda, só aprenda. Chaves. E é isso. É isso. Pô, uma satisfação tá aí nesse programa, viu? Gratidão. Não vejo a hora de voltar, viu? A gente tem aqui o Brico Tico, o Gomebebe, o patrocinador aí. Valeu, viu? Um abraço aí. É isso aí, família. Sexta parada de tinerante. Não se esqueça aqui do lado, certo? Tá vendo que louco esse moleque falar aí. Depois Chave, hoje foi muito louco, certo? Gostou, rapaz? O que mais, mano? Edição aí no Bico do Batman. Mais uma Estudantes. E eu acho que eu vou ganhar todos os estudantes esse ano, porque... Parça, o bagulho tá louco. E eu tô até com medo de estar com a panela mesmo. Eu playzone naquela hora lá. Mas eu sei que eu tô mandando o verso. Então, ó. Então, teve seis estudantes esse ano? É mesmo, né? É verdade. Teve seis estudantes? Tô mandando, tô mandando. Teve seis estudantes? É, eu ganhei quatro. Mas você colou em quantas? Não, ganhei... Ó... Teve seis estudantes esse ano. Eu rimei em cinco e ganhei quatro. E colou em todas. E na que eu perdi, eu perdi na final. Com a minha parceira Artemi. Salve, underground de Guarulhos. E tamo aí, mano. A gente colou em todas. É a minha casa. Colei em todas. É, todas as estudantes que teve esse ano eu colei. Você é um estudante man, pai. Eu amo Guarulhos, né, mano? Quero ser um dos maiores campeão, mano. Entendeu? Eu acho que eu já tô em terceiro ali, pá. É, só esse ano já tô. Tamo... Ai, eu devo ter... Caraca, tô mal feliz. Estudantes que já foi mó tabu pra mim, parça. Hoje não vale nada essa batalha velha, mano. Olha, eu tô chegando, hein, estudantes. Primeira vez na casa aí. Gratidão. Fui muito bem tratado. Mandei rimas hoje. Beijo pro moção na final. Então até a próxima aí. Tamo junto. Calma aí. Uma coisa legal de pontuar. Queria dar um salve pros moleque que eu rimei hoje, mano. Foi uma chave difícil, extrema. E que todas as batalhas teve um diálogo da hora, tá ligado? Yoga, Sales, Gomes e o mestrão na Will, certo? Não é o JP. Na Will, eu acho. Certo? E é isso, mano. Dá um salve aí, ô PP. É isso, família. O bagulho foi chave. Mano, cê é louco. Não tem nem o que falar. Foi difícil pra caralho, mano. É muito difícil, principalmente, apresentar uma batalha longe de Guarulhos. Que lá já sei mais ou menos da receita, de como funciona, pá. E aqui é meio difícil, mano. Pá. Foi meio preto as primeiras fases. Mas é isso, tudo dá certo no final. A gente tá fazendo um corre, mano, muito difícil esse ano, tá ligado? Tentando se reestruturar. Se reestruturamos, graças a Deus, mano. A partir de agora, mano, a gente vai conseguir colher vários bagulhos loucos. A gente quer tá com esses moleques sempre, tá ligado? Tá com maiozera sempre. Quem quiser colar, quiser encostar, tudo vai dar certo no final. E é muito louco, mano. O bagulho é ocupar, tá ligado? Só cola turista, só cola, mano. A gente vai gastar. Fora os caras que dá um trampo, nós é a mesma fita que os caras. Então, tipo assim, o resto, mano, é tipo assim, esse bagulho quase nunca é povoado por nós, tá ligado? Geralmente é povoado só pelo pessoal que é turista mesmo e pá. E nós vem fazer um bagulho ocupando. E é isso, Guarulhos, Underhouse, marcha. Fica bravo. Chave da hora, família, marcha.